Olá pessoal, boa tarde. Estou mostrando hoje aqui, nesse domingo lindo, lindo aqui nessa tarde, mostrando para vocês que tarde linda é. Muito bonito hoje, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês hoje aqui, é uma coisa que eu estou fazendo uns cachepôs, e esses cachepôs que meu esposo fez para mim, eles ficaram sem fundo, e não teve fundo não. E aí, ele pegou, estão todos aqui. Vou mostrar para vocês aqui, olha, e a gente tinha que ainda ter que pegar mais a sanção do campo. Como é longe, eu não tenho como pegar a sanção do campo. É muito longe. E ele mexe com o artesanato. E aí, ele me deu uma ideia para a gente fazer. Olha que ele, vou mostrar para vocês o que ele está fazendo ali. Ele cortou e pegou esse cipô na mata, um pouco de cipó, e aqui ele está fazendo um trabalho. Olha isso. O trabalho que ele está fazendo. Olá pessoal, bom dia. Boa tarde, né? Boa tarde, né? Desculpa que eu errei, né? Aqui eu estou fazendo um acabamento com o cipó Sunzong, tirado na mata, para o cachepô dela, né? Poder ter um fundo. É legal. Ficou legal lá, está vendo? Rusco, né? Da natureza. Simples e bonito. Todos vai ser assim, né? Toda coisa vai ser, todo vai ser esse acabamento, né? O feiti, é, o feiti é diferente, tem vários tipos, né? É. De trançais. Esse aqui foi um trançado que eu fiz, é o outro, eu faço o outro, né? Porque eu gosto muito de variar, é muito difícil fazer dois igualzinhos. Eu gosto sempre de dar uma modificada. Mas ficou legal. Ficou muito bonito. Esse está pronto. Então tá. Pessoal, aí vai pegar, vai fazer mais. Vou mostrar daqui a pouco, eu volto para mostrar para vocês, tá? Então, pessoal, agora ele vai começar a fazer. Ali, olha, aqui. Só que esse pó tem que estar murcho, não pode estar. Murcho, né? É. Para ele poder virar um barbante. Se a gente fosse ainda cortar ele longe para pegar, para fazer o fundo, não ia dar tempo, né? Quer dizer, eu ia demorar mais, porque é longe, né? Aí fazendo com o fundo de cipó, pessoal, olha bem o que ele está fazendo. Fica legal, né? Ah, já começou. Ah. Ficando legal. Assim, eu nunca vi, não. Diferente, né? Você tem que saber fazer os trançados. É. Que é coisa simples. Cada trançado é o jeito que a pessoa quer. Uhum. 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 Então, pessoal, eu vou deixar aqui ele acabando de fazer. Daqui a pouco a gente volta, né, Ricardo? Quando estiver prontinho já. Ele está dando já. Ainda tem muito ainda para fazer, né? Bastante ainda. Deve ter uns sete ou dez, né, Ricardo? Uhum. Deve ter uns dez desse daí, né? Um e cinco. Isso aí é rapidinho. É rápido para fazer? Não, né, Ricardo? Não. Demora um pouco, sim. Um pouco, né? Então, pessoal, nós aqui finalizamos. Ele já finalizou um pouco. Não vai acabar agora, porque também já está ficando tarde, né? E está acabando já de fazer. Acabamos de fazer aqui alguns. Quer dizer, ele que fez, né? Aí, mostra aqui, Ricardo. Você quer falar alguma coisa? Alguns que você já... Esses aqui ainda estão faltando. É, né? Esse aqui está faltando. Aí, pessoal. Depois você faz depois de novo, né? E aqui estão esses cinco aqui, ó. Nunca são a mesma coisa, né, Ricardo? Eles são diferentes. Aí, a amarração é uma criatividade, uma arte, né? Que cada um tem um gosto e cada um tem um jeito. E a gente faz de vários jeitos, entendeu? Aí, a pessoa para agradar todo mundo, né? Tentar agradar um pouquinho a cada um. Esse aqui é mais fechadinho, né? Tem esse aqui, ó. Que é mais fechado. Esse aqui é, mas é um marradinho. Diferente. Esse aqui já é outro amarradinho. Esse aqui e esse aqui que eu finalizei com ela, fazendo espécie um quadrado no meio. Espécie um triombo, né? Tá vendo, pessoal, como é que ele fez? Então, aí... Olha isso, né? Ó. Como é que vai ficar agora? Vai virar, vai ficar legalzinho. Depois que vira, como é que fica bonitinho, ó. Aí, só botar as plantas por dentro, amarrar aí, botar limpezinha. Mas esses cachepôs eu fiz pequenininho mesmo, né? Com esses aqui, não precisa nem agarrar. Se você apoiar ela aqui dentro, ela já vai ficar, porque ela não vaza para baixo. Não precisa, né, Ricardo? Com esse coisa, ele fica bem suspirante. Não vai guardar água na planta, não vai acumular nada. Não vai acumular água, nem empodrece, né? E na hora que ele estiver também penduradinho, você vai conseguir ver um fundo legalzinho, natural. É. Bom que ele vai ficar assim. Isso. Tá vendo, pessoal, como é que ele fez? Ficou legal. Espero que vocês gostem. E tem mais modelos, né? Esse é porque eu comecei a fazer agora para ela. Mas tem vários modelos diferentes. Vale, né? Que mais na frente ela vai estar mostrando para vocês o que a gente vai fazer. É, pessoal. Vai ter mais novidade aí que ele vai mostrar para a gente, tá? Então, aqui, pessoal, é esse vídeo aqui que eu finalizar esse vídeo aqui. Agradeço a todos, tá? Que todos tenham uma ótima tarde. Uma boa tarde para todos. Muito obrigada. Que todos possam... Que muitos têm lá curtido meu canal. Agradeço a todos lá. Que têm curtido meu canal lá. Tem, né? Tenham gostado. Agradeço a todos. Muita gente mesmo. Pessoal, muito, muito obrigado, tá? E que... Vem cá, Ricardo. Agradeço. Quero pedir também a vocês que continuem se inscrevendo, tá, pessoal? Deixa lá seu like. Se inscreva lá no meu canal, tá? Que eu... Eu estou muito feliz também, né? Que eu creio que vocês também estão lá vendo. Tenham visto meu canal lá. E pra mim é uma benção, né? Que cada um que vai lá, vê lá o que eu estou... Do meu serviço, o que eu tenho deixado lá. Pra mim é muito gratificante, pessoal. Eu não sei nem o que falar. Né? Eu fico muito feliz, tá bom, pessoal? Eu quero finalizar aqui, agradecendo a todos. Que todos tenham uma ótima tarde. E aqui, né, Ricardo? Quer dar um tchauzinho, Zé? Né? Não, espero que vocês gostassem, tá? Dois cachecotes. Pessoal, tchau. Fiquem todos com Deus, tá? Uma boa tarde a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.